Graças a Deus, boa noite amados, paz seja com gosto, levante as mãos para os céus em sinal de adoração ao Senhor e diga comigo, a alegria do Senhor é a nossa força, você pode aplaudir a este dia, queridos que bom estarmos aqui com vocês nessa noite especial do dia 14 de novembro do ano de 2021, porque que eu digo especial? Especial porque nós estamos na presença de Deus, e isto torna essa noite maravilhosa, isto torna a nossa noite especial, e também porque nós estamos às vésperas de um momento muito importante para nós, que somos quadranulares, nós que fazemos parte da igreja em solo brasileiro, você é grato a Deus por essa noite em solo brasileiro, então nós temos motivos para agradecer ao Senhor por essa tarde especial, amém? E daqui a pouquinho também nós estaremos participando da ceia do Senhor, então eu quero que você prepare o seu coração, porque com certeza nós vamos viver momentos maravilhosos na presença do nosso Deus, olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, que bom ter você aqui hoje, diga aí para o vizinho, abençoe o irmão que está do teu lado, aleluia, alguns irmãos não estão aqui, alguns me mandaram mensagem, porque estão aproveitando o feriadão, estão viajando, né? Mas que bom que você está aqui, que bom ter os nossos queridos nos acompanhando em casa, meu abraço aí para o nosso querido irmão Valdir, nossa irmã Nani, nosso irmão Valdir está se recuperando aí de complicações sérias que ele teve, né? em relação aí aos problemas de saúde, mas nós estamos orando, a igreja aqui está orando por ele, orando por você, meu querido, que está acompanhando a live, eu vi agora a conta que ele estava acompanhando, Deus abençoe você, abençoe a Nani e abençoe a todos que estão acompanhando também a nossa transmissão agora. Pegue a sua Bíblia e abra comigo a sua Bíblia do Evangelho, o livro de Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1º, abra aí a sua Bíblia, quero falar com vocês hoje de uma forma breve sobre os benefícios da provação. Pastor, provação traz benefícios? Traz, ô, então nós vamos ver aqui quais são os benefícios que as provações a quais Deus nos submete, que tipo de benefícios a gente pode alcançar por meio dessas provas que o Senhor permite que aconteça comigo, eu não estou imune a isso? Ah, não, isso aí é só para mim, não tem igreja, pastor, o Senhor está em outro patamar, não, não, eu também enfrento provações, todos nós somos provados, né, Deus permite isso, e o que que acontece quando nós passamos pelas provações as quais o Senhor nos submete? A palavra do Senhor vai nos dizer isso agora, vamos orar antes da leitura? Fecha os olhos, querido Deus, louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos ajuda, aquele que nos mantém de pé, mesmo em meio às mais terríveis adversidades, te louvamos porque estamos em Tua presença nesta noite de domingo, te louvamos porque daqui a alguns instantes vamos nos assentar a Tua mesa para participar do Teu corpo e do Teu sangue, e agora nós vamos meditar na Tua Palavra, fale com o vosco, nós estamos abrindo o coração, porque queremos de bom grado receber a Tua Palavra nesta noite, obrigado Senhor por tudo o que aconteceu até aqui, pelo tempo de louvor, de adoração, e por tudo o que ainda haverá de acontecer no andamento desse mundo, que tudo aqui seja feito única e exclusivamente, para a honra, glória e louvor do Teu nome, obrigado Senhor, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém queridos? Vamos ler então a palavra do Senhor, Tiago, livro de Tiago, capítulo 1º, do versículo 1º até o versículo 5º, diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas, ou seja, estão espalhadas, e depois você vai descobrir o porquê que estas doze tribos estavam dispersas, e a estas doze tribos, ele diz, saúde, meus irmãos, tenham grande alegria, tenham grande alegria, quando enfrentares, enfrentares, várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé, produz a paciência, diga agora a Deus, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, e completos, sem faltar, em alguma coisa, e se algum de vós, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e não o lança, em rosto, e se lhe há, dada, amém queridos, levante as mãos para os céus, e diga comigo assim, eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, amém queridos, vamos vos assentar agora, por gentileza, vamos aplaudir a Cristo, a paciência, só um pouquinho, amados, olha aqui como pastor, eu quero ser, tem objetivo na minha missão, dessa noite, mas, eu quero, com a ajuda, do Espírito Santo, porque, é ele, que vivifica a palavra, ao nosso coração, ao nosso entendimento, é ele, que nos faz compreender, as verdades, motivas, da palavra do Senhor, eu quero falar, com vocês aqui, como disse agora, há pouco, sobre os benefícios, da promação, quem é que gosta, de sofrer, alguém gosta, ninguém gosta, eu gosto, ninguém gosta, de enfrentar, lutas, sofrimentos, problemas, e adversidades, na vida, e, existem muitas, muitas, como é que eu vou dizer assim, muitos segmentos, religiosos, por aí, que pregam, que se você, estiver enfrentando, algum problema, talvez, isso é falta de fé, talvez, é falta, de confiança em Deus, talvez, alguns até dizem, que é pecado, eu já conheci, igrejas, que, que ensinavam, que se o crente, ficasse doente, e se ele, precisasse, tomar remédio, aquilo ali, era falta de fé, aquilo ali, era pecado, então, você vê, como é que, como é que, a mentalidade, de certas pessoas, que muitas vezes, distorcem, os ensinamentos, da palavra de Deus, e, quando a gente, vai a nossa, referência maior, quem é a nossa, referência maior, a nossa, principal referência, a nossa, principal referência, é o nosso Senhor, Jesus Cristo, e o que foi, que Jesus disse, para mim, e para você, ele disse assim, ó, no mundo, no planeta terra, neste mundo, em que nós, habitamos, onde nós, vivemos, e nos movemos, nós, teríamos, aflições, nós, enfrentaríamos, tripulações, mas, o que Jesus disse, tem de bom ânimo, não fiquem, desanimados, não fiquem, abatidos, não permitam, que isso, pare, ou atrapalhe, a nossa, caminhada, tenha bom ânimo, e Jesus, nos dá, a razão, para que a gente, tenha bom ânimo, na tribulação, na aflição, nas lutas, que se levantam, contra nós, Jesus disse assim, eu venci, este mundo, eu venci, todas as maldades, todos os problemas, todos os levantes, que se levantaram, contra a minha vida, eu venci, tudo isso, e se Jesus, venceu, eu que sou, o seguidor de Cristo, você que está aqui, e você que está em casa, nos acompanhando, você que é um seguidor, autêntico, do nosso Senhor, Jesus Cristo, você também, vai vencer, amém queridos, você não pode, entregar os pontos, você não pode, desanimar, você não pode, perder a alegria, de servir a Deus, por causa, de uma tribulação, por causa, de uma dificuldade, porque as vezes, a doença, bateu na sua porta, porque as vezes, você ficou, desempregado, porque as vezes, você está enfrentando, um problema, lá dentro, da sua casa, ou quem sabe, talvez, porque você está, enfrentando, um tempo, de sequidão espiritual, porque tem horas, que a gente se sente assim, tão fraco, tão desanimado, tão abatido, então, essas coisas, se levantam, contra a nossa vida, mas, mas aí, a gente vai observar, aqui, os benefícios, os benefícios, da provação, e pesquisando, hoje a tarde, eu estava observando, uma coisa interessante, o que é uma provação? Uma provação, é um teste, de fé, através, de uma dificuldade, ou circunstância, adverso, a gente, não vive, no mar de rosas, não é? Bom seria, se tudo fosse, calminho, tranquilo, bom seria, se você, abrisse a janela, lá no seu quarto, abrisse, lá a porta, da sua casa, e você, só encontrasse, o canto, dos pássaros, não é? O céu azul, a noite, emorada, aquele clima, favorável, mas, a vida, não é assim, eu costumo dizer, que a vida, é como um rio, você já viu um rio, um grande rio, quem já viu um rio, levante a nota, como é que é o curso do rio, né? O rio tem, planícies, ele tem aquele trajeto reto, aí, às vezes, ele, entra assim, em umas curvas, chega um momento, em que, tem as corredeiras, então, ali, ele fica agitado, e tem aquele momento, que a água é paradinha, calminha, tranquila, a vida é assim, então, muitas vezes, olha aqui, em relação, a questão da privação, das propriedades, perdão, da provação, ninguém será plenamente completo, sem antes, ser submetido, a um teste, de qualidade, essa roupa, que você usa, antes dela virar, a roupa, que você está vestindo, ela passou, por um teste, de qualidade, quem tem carro aqui, quem tem carro, deixa eu ver, quem é motorista, o pneu, lá do seu carro, ele foi submetido, a testes, de resistência, para ver, se ele está capacitado, habilitado, a rodar de estrada, agora, nós estamos, graças a Deus, saindo, da fase aguda, já estamos aí, quase no final, dessa fase aguda, da pandemia, né, basta você olhar, hoje, estados de futebol, liberados, da sua capacidade, máxima, agora, feriadão, as pessoas, viajando, né, quem viu a pandemia, na sua fase mais aguda, até você andar na praia, era proibido, pessoas estavam sendo presas, pelo simples fato, de andar de bicicleta, na praia, na fase mais aguda, então, aí, foi desenvolvido, por cientistas, do mundo inteiro, as vacinas, para combater o Covid, mas, antes das vacinas, serem disponibilizadas, para a população, em geral, foi feito, em vários testes, né, fase 1, fase 2, fase 3, até que foi comprovada, a eficácia, e foi liberado, então, foi submetido, ao teste, eu fico observando, muita gente, por aí, queridos, que quer vitória, quer ser uma bênção, quer ter sucesso, em várias áreas da vida, mas, não quer ser submetido, a provação, e é justamente isso, depois de ter vivido, três anos e meio, de forma presencial, com Jesus, e ter escutado, da boca, dos lábios santos, de Jesus, essa frase, que eu falei, agora há pouco, no mundo, tereis aflições, mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, que o apóstolo, Tiago, nos diz a mesma coisa, e ele está mandando, uma saudação, para quem? Para quem, que ele está mandando, uma saudação? Olha aqui, para mim, eu falei, de tripulação, apareceu, ali, eu imagino, vai se arrepender, em nome de Jesus, olha para cá, olha para cá, olha para mim, olha para cá, qual era a situação, da igreja, queridos, qual era a situação, da igreja, você viu aqui, Tiago, falando, olha o que ele fala, aqui no versículo primeiro, Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos, que amam, dispersas, quem ama a sua família, aqui, levante a mão, da igreja, você gostaria, de ser separado, da sua esposa, você gostaria, de ser separado, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus irmãos, você gostaria, de estar distante, da sua terra, da sua pátria, do convívio, dos amigos, do convívio, da família, a resposta, com certeza, é não, mas por que, que Tiago, está dando uma saudação, às doze tribos, que compunham, a nação de Israel, por que, que ele está dizendo, isso, dizendo assim, as doze tribos, que estão dispersas, por que, que ele está falando isso, porque, naquela época, havia uma grande, perseguição, havia, uma grande, perseguição, pode deixar, aqui, isso, pode deixar, havia uma grande, perseguição, causada, pelo império romano, que perseguia, os cristãos, tem muita, gente por aí, que quer um evangelho, que não existe, renúncia, que não existe luta, não existe sofrimento, não existe dificuldade, e Jesus, uma certa vez, ele disse assim, para os seus seguidores, se alguém quiser, vir após mim, faz o que? Nexe a si mesmo, tome a sua cruz, de cada dia, e, e siga-me, então, Tiago, aqui, ele nos fala, umas coisas interessantes, que eu quero compartilhar, com você, e ele nos traz, a forma, a maneira, correta, de lidarmos, com as provações, que se levantam, contra nós, e ele diz aqui, no versículo 2, gente, olha que coisa, extraordinária, e quem sabe, após ouvir isso aqui, você vai mudar, a maneira, de encarar, a vida cristã, ele está dizendo aqui, meus irmãos, tenham, grande, alegria, quando, enfrentar, dificuldades, várias, tribulações, olha aqui para mim, quando você vem, enfrenta uma luta, uma tribulação, uma dificuldade, como é que você faz? Você dá graças a Deus em tudo, ou você fica com raiva? Porque eu conheço muita gente, por aí, que ele fala assim, poxa vida, eu estou na igreja, eu participo dos cultos, eu tomo santa ceia, eu sou desmisto, eu sou ofertante, e olha como é que está a minha vida, não está adiantando, nada a servir a Deus, e a pessoa fica murmurando, fica reclamando, fica com raiva de Deus, fica entristecido, mas quer saber de uma coisa? Eu não vou mais na igreja não, eu não vou mais servir a Deus, eu vou dar um tempo, eu estou decepcionado, porque talvez, alguém enganou essa pessoa, mostrando para ela, uma vida cristã diferente disso, e não é verdade, e Tiago está dizendo aqui, tenha uma alegria, e eu pergunto aqui, tem alguém aqui nessa noite, que você está enfrentando, uma dura provação na sua vida? Quem está enfrentando, alguma provação, alguma tripulação, alguma dificuldade? Levanta a mão para me ver, eu vou levantar as duas, todos nós enfrentamos, mas como é que a gente tem que fazer? Ficar com raiva, ficar aborrecido, perder noites de sono, descarregar em pessoas, pessoas que não tem nada a ver com isso, não é isso que a Bíblia está dizendo, está dizendo aqui, meus irmãos, tenham grande alegria, quando vocês enfrentarem, grandes tribulações, você crê que em tudo, Deus tem um propósito? gente, olha aqui, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, sem a permissão de Deus, amém queridos? Em tudo, Deus tem um propósito, nós não estamos vivendo aqui nesse mundo, como se fôssemos um carro desgovernado, como se fôssemos um caminhão, descendo uma serra, ladeira abaixo, sem freio de mão, gente, um dia nós entregamos a nossa vida, um Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, a nossa vida está na mão dele queridos, então as coisas que acontecem com você, que na hora você não tem uma explicação, descanse no cuidado de Deus, descanse no amor de Deus, acredite que Deus tem o melhor para você, não permita que isso roube seu foco, que isso tinta sua alegria, que isso tire o seu prazer e servia a Deus, por quê? Porque as circulações que se levantam contra nós, elas contribuem para fortalecer a nossa fé, levante a mão direita para o céu, você diga comigo assim, tempos difíceis me ensinam a confiar em Deus, você sabe qual é o tempo da nossa vida que a gente mais ora? O tempo da nossa vida que a gente mais busca a Deus, é quando nós estamos enfrentando tribulação, o nome mais ouvido nos hospitais qual é? tem gente que quando ele está na boa, quando ele está na prosperidade, quando ele está bem dentro de casa, quando tudo está correndo a mil maravilhas, tem gente por aí que nem se lembra de Deus, mas quando Deus permite que venha uma luta, quando Deus permite que venha uma dificuldade, essa luta muitas vezes se levanta para que a gente possa estreitar a nossa comunhão com Deus, e a gente possa entender que tempos difíceis fortalecem a nossa fé, gente, em tudo Deus tem um propósito, a gente tem que parar com esse negócio de achar que tudo que é ruim, que acontece conosco, é o diabo, porque tem gente que ele só vive glorificando o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, dizem que Satanás é como um cachorro na coleira, ele só vai até onde Deus permite, e tem coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida hoje, que num presente momento a gente não entende, a gente não compreende, mas a gente vai entender depois, você quer ver gente, olha aqui que coisa, quando o povo de Israel saiu do cativeiro do Egito, eles passaram ali 430 anos na escravidão, 430 anos, agora, depois de Deus ter enviado 10 pragas sobre Faraó e os egípcios, o Faraó liberta o povo, e o que Deus faz? Presta atenção nisso, o que Deus faz? Tinha o caminho mais fácil para conduzir o povo para cada ano, e tinha o caminho do deserto, o caminho mais difícil, e você sabe justamente para qual caminho Deus mandou conduzir? O caminho mais difícil, o caminho do deserto, sabe por quê? O povo não entendia da hora, mas não sabia o que estava fazendo aquilo, o povo passou 430 anos no cativeiro, agora eles estão saindo a caminho de cada ano, e se eles fossem pelo caminho mais fácil, aparentemente falando mais fácil, eles iriam encontrar povos inimigos, que iriam guerrear contra eles, eles não tinham experiência de guerra, nem armamento tinham para se defender, aí o próprio Deus disse assim, esse povo vai desanimar o coração vendo a guerra, e vai querer voltar para trás, mas Deus sabia o que estava fazendo, levou eles pelo caminho do deserto, e lá na frente tinha o mar vermelho, ali naquele propósito, ali o que Deus ia fazer? Deus iria, Deus seria glorificado, na destruição do exército de faraó, Deus ia abrir o mar vermelho, gente, Deus ia fazer um sinal extraordinário, então quem sabe tem gente aqui, que você está enfrentando uma tribulação gigante, uma luta envolvendo aí, áreas financeiras, áreas, talvez na área de saúde, talvez lá na tua casa, talvez na tua vida espiritual, e talvez você não está entendendo, mas amanhã depois, quando você passar por essa tribulação, e lá na frente, nós vamos parar, e a gente vai olhar para trás, e a gente vai conseguir até sorrir disso, você é creme isso? Quem crê? A gente vai falar assim, meu Deus, a gente vai constatar a fidelidade de Deus, olha, como eu consegui atravessar esse processo, tão difícil da minha vida, e aí você vai dizer assim, não foi com a minha força, não foi com a ajuda de fulano, bertano, ciclano, se bem que tem pessoas que vão nos ajudar, Deus vai usar pessoas e circunstâncias, para nos ajudar, mas há momentos na nossa vida, queridos, que só Deus pode nos estender a mão, e nos fazer sair da situação de aberto, e de crise que a gente nos encontra, então a Bíblia está dizendo aqui, olha aí para a sua Bíblia, versículo 3, olha, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa, queridos, quando a gente é provado, quando a gente passa por lutas, e por lações e dificuldades, isso contribui para o nosso amadurecimento, para a nossa maturidade, existe um ditado antigo, para que a gente possa orar, com vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, que diz assim, Mar calmo demais, não faz marinheiro bom, o melhor marinheiro, é aquele que enfrentou tempestades, é aquele que enfrentou dificuldades, mas ele não desistiu, ele se mantém de firme, tem horas, eu costumo dizer que tem horas, que a gente tem que ser como um bambu, um bambu ele inverta, 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 mas ele não quer, amém queridos, quem está me entendendo aí, levante a mão e diga amém, e o amadurecimento espiritual, ele produz paciência, a paciência é elemento importante, para o nosso crescimento, você é uma pessoa paciente, quando você está enfrentando um problema, você fica assim, ai meu Deus, toma que chocar pelo outro, toma que chocar no outro, não é demais, aí a pessoa começa a ficar nervosa, começa a ficar estressada, começa a ficar imacente, você é uma pessoa paciente, não é isso que a vida nos ensina, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, e ouviu o meu amor, então quando a gente passa por provações, por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de luta, que Deus permite, essa luta vai trazer algumas coisas, essa privação, essa provação, ela traz paciência, ela traz sabedoria, para tomar decisões importantes, e ela aumenta a nossa resistência, frente as dificuldades, amém queridos? Quando uma pessoa, passa por uma provação, e ela usa a sua fé, coloca a sua dependência, nas mãos do Senhor, e experimenta dele, livramento, nesse momento de dificuldade, ela adquire resistência, não é qualquer coisa, que vai te derrubar não, não é qualquer coisa, que vai te tirar da igreja não, não é qualquer coisa, que vai te tirar da presença, de Deus não, você já teve uma vida sedentária, aquela pessoa, que as vezes, quando ela fica muito tempo, sem caminhar, sem fazer exercício, aí ela começou, uma semana, parece que ela vai até morrer, meu coração vai sair pela boca, uma semana, duas semanas, três semanas, daqui a pouquinho, ele começa a subir, as escadas, e ele chega lá inteirão, ele fala assim, olha, o meu condicionamento físico, está melhorando, por quê? Você está adquirindo resistência, então eu quero aqui, nessa noite, antes de entrarmos aqui, no momento da ceia, quem sabe, há pessoas aqui em culpa, ou em casa, acompanhando a transmissão, que você está passando, por seríssimas provações, na sua vida, talvez o diabo, já até falou para você assim, ah, Deus abandonou você, Deus não está te ouvindo, olha o silêncio, olha que silêncio, quanto mais você ora, parece que a coisa piora, ah, já que está assim mesmo, não vai para a igreja, não, não faça isso, busque a Deus, mantenha-se firme, Tiago está dizendo aqui, meus queridos, quando vocês estiverem enfrentando, grandes provações, tenham grande alegria, nesse momento, sabendo que essa provação, produzirá resultados, resultados extraordinários, na vida de vocês, você quer início, diga glória a Deus, você pode aplaudir, o meu Deus, eu quero orar, com você, nessa noite, eu convido você, a se colocar de pé, por gentileza, na presença do Senhor, porque eu quero orar, graças a Deus, Tiago diz aqui, as doze tribos, que andam dispersas, tenham grande alegria, quando enfrentar, desvárias tribulações, quem sabe, tem gente aqui, que talvez, você sorriu por fora, mas por dentro, você é tão angustiado, talvez, os últimos dias, foram difíceis, para você, talvez lutas, têm se levantado, contra a sua vida, mas não perca, a alegria, a Bíblia está dizendo, que nós temos que ter alegria, porque gente, se alegrar, quando o bolso, está cheio de dinheiro, é muito bom, sim ou não, quando o seu corpo, responde positivamente, é uma maravilha, quando as coisas, estão bem dentro da sua casa, também é maravilhoso, mas enquanto, a situação, às vezes, às vezes, só parece, só parece, que foge do nosso controle, nessa hora, a gente tem que entender, que existe, o Deus, que tem o controle, de todas as coisas, às vezes, nós podemos, perder o controle, tem situações, que fogem, do nosso controle, mas Deus não, Deus tem o controle, de todas as coisas, então, o Tiago, está dizendo aqui, para essas doze, tribos dispensas, tenham alegria, quando vocês, enfrentarem, grandes provações, sabendo, que a vossa, aprovação, vai produzir, frutos e resultados, maravilhosos, quem quer vitória, levante a mão, para me ver, quem quer tribulação, deixa eu ver, tribulação, diminui, tribulação, é uma mão só, mas vitória, todo mundo quer, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer levantar a taça, quer levantar o troféu, mas ninguém quer lutar, então, o Tiago está dizendo, faz parte do processo, então, se tem alguém aqui, passando alguma dificuldade, não abaixa a cabeça, não desanime, não perca a fé, não desista, você não está sozinho, pelo contrário, ao invés de procurar, de reclamar, de ficar batido, desanimado, Deus está dizendo, para que você tenha alegria, Deus está dizendo, para você que está em casa, tenha alegria, o choro, o choro é a tribulação, a aprovação, pode durar uma noite, mas a alegria, virá ao acontecer, vamos orar? Coloque as mãos, no seu coração, coloque as mãos, feche os seus olhos, nós vamos nos preparar, daqui a alguns instantes, para o momento, da ceia do Senhor, aleluia, feche os seus olhos, Deus está aqui, as provações, devem ser enfrentadas, com alegria, as provações, contribuem, para fortalecer, a nossa fé, as provações, nos trazem, amadurecimento, espiritual, depois que você, passa por uma provação, você nunca mais, é a mesma pessoa, você encara a vida, de uma forma diferente, a sua fé, fortalecida, você vê o poder, de Deus, se manifestar, na tua vida, nesse momento, de dificuldade, creia que você, não está sozinho, creia que Deus, está com você, e que Ele vai ajudar, a vencer, vamos adorar ao Senhor, com atenção, e logo a seguir, eu quero adorar, com você, meu querido, minha querida, feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor, alegre o teu coração, saia daqui, com o coração alegre, saia daqui, com a sua esperança, renovada, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, agora, eu se encornaçando Deus, em nome de Jesus, eu tenho um Deus, que não vai deixar, essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja, a situação, o controle ainda está, na fauna de suas mãos, o chão, o chão tudo numa noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, Glória a Deus, o chão tudo numa noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, ainda, que a figueira não floresça, que não haja fruto na pente, e o produto da oliveira, que não haja fruto na pente, Deus, eu quero que você, levante as mãos, para os céus agora, levante, quem sabe, você está sentindo, até dificuldades, de erguer as mãos, para os céus, talvez, por causa, de um abatimento, que se lançou, sobre você, por causa, de um sofrimento, prolongado, quem sabe, por causa, de uma luta financeira, ou talvez, por uma doença, que atingiu o seu corpo, talvez, um problema, lá na sua casa, seja lá, qual for o problema, que esteja te afligindo, meu querido, minha querida, mas nós estamos vendo aqui, pela palavra do Senhor, nesta noite, algo muito importante, te abre, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, queridos, tenham alegria, nas tribulações, tenham grande alegria, quando vocês estiverem, passando por graves provações, esta provação, vai produzir, algo bom, na sua vida, ela vai te ensinar, alguma coisa, ela vai fazer, você se tornar, mais dependente de Deus, ela vai te tornar, mais resistente, ela vai aumentar, o teu nível, de paciência, ela vai amadurecer, você, a tua mentalidade, vai mudar, a tua forma, de encarar a vida, vai ser outra, a tua forma, de viver a vida, cristã, será diferente, acredite nisso, queridos, nada, na nossa vida, acontece, sem a permissão, de Deus, em tudo, Deus, tem um, propósito, vamos orar, abra teu coração, fale com Deus, você que está aqui, você que está em casa, desabafe com o Senhor, agora, se negando, diante dele, aqui nesta noite, aleluia, pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos, em tua presença, e ouvimos a tua palavra, tua palavra, nos recomenda, que em tempos de provação, em tempos de lutas, nós devemos, nos alegrar, como acabamos, também, de falar, e de dizer, através da canção, ainda, que a figueira, não floresça, que não haja, fruto na vide, e que o produto, do Oliveira, minta, eu vou, me, alegrar, Deus, somente, uma pessoa, que tenha, consciência, do tamanho, do Deus, que ela serve, somente, a pessoa, que tem, esta consciência, pode, agir, dessa forma, porque, isto, é andar, pela fé, e quem anda, pela fé, ele não, vive, por aquilo, que vê, ele não, vive, por aquilo, que sente, ele não, se move, por aquilo, que pode, tocar, mas, ele se move, pela fé, e o justo, a tua palavra, nos afirma, que o justo, viverá, pela fé, então, eu te peço, aqui, nesta noite, Deus, em meio, as dificuldades, da vida, nos ensine, a manter, um espírito, aberto, e um coração, alegre, ó Deus, eu sei, que por trás, de todo, uma grande luta, a tua palavra, nos mostra, que há uma grande vitória, alegre, o coração, do teu filho, e da tua filha, que está aqui, nesta noite, daqueles, que estão nos acompanhando, em casa, através da transmissão, que possamos, exercer, pai querido, a paciência, que possamos, ó Deus, em meio, a estes momentos, difíceis, receber, do Senhor, sabedoria, para lidar, com a situação, da maneira correta, e que possamos, adquirir, resistência, em meio, às lutas, que se levantam, contra nós, Deus, fortalece, esta pessoa, traga ânimo, ao coração, dos teus filhos, nesta noite, que possamos, ser renovados, aqueles, que estavam, com o espírito, abatido, o coração, enfraquecido, a alma, abalada, que esta pessoa, saia deste culto, renovado, da sua fé, e da sua esperança, e que ela, tenha motivos, para sorrir, e se alegrar, com a tua presença, nós te louvamos, te adoramos, e te bendizemos, nesta noite, em nome do pai, em nome do filho, em nome do Espírito Santo, e que assim seja, amém, e amém Jesus, digam graças a Deus, levante as mãos, para os céus, e diga comigo assim, em Cristo Jesus, sou mais, que vencer a Deus, você pode aplaudir, ao Senhor, e amém, e amém, graças a Deus, qual é a nossa postura, diante das tribulações, da vida, manter, o coração, alegre, tenha um grande, alegria, Deus está conosco, amém, queridos, glória a Deus, ainda de pé, nós vamos passar agora, para o momento da ceia, quero chamar nossos diáconos, nossas diaconisas, que vão nos ajudar, aqui nesta noite, e eu quero ler, a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, se você tem uma Bíblia, apanhe nas suas mãos, enquanto nossas diaconisas, preparam aqui, para o momento, em que estaremos, servindo a ceia do Senhor, 1 Coríntios, 11, versículo 23, abre aí a sua Bíblia, a palavra do Senhor, nos diz assim, porque, eu recebi, do Senhor, o que também, vos ensinei, o Senhor Jesus, na noite, em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, tomar e comer, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto, em memória, de mim, semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, esticada, seu novo testamento, no meu sangue, fazer isto, todas as vezes, que beber, diz em memória, de mim, porque, todas as vezes, que comerdes este pão, e beber, desde este cálice, anunciais, a morte, do Senhor, até que venha, portanto, qualquer que comeres, este pão, ou beber, o cálice, do Senhor, dignamente, será culpado, de corpo e de sangue, do Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a deste pão, e beba a deste cálice, porque o que come, bebe dignamente, come e bebe, para a sua própria condenação, não discernindo, o corpo do Senhor, por causa disso, há entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos, que dormem, porque, se nós nos julgássemos, a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, como somos julgados, somos repreendidos, pelo Senhor, para não sermos, condenados, contra o mundo, portanto, meus irmãos, quando vos ajudais, para comer, esperai, pelos homens, amém, amados, vamos estender as mãos, aqui na direção, aqui da mesa, do Senhor, após a leitura, desse texto, que nos dá, as diretrizes, para participar, partos da ceia, nós vamos consagrar, estes elementos, ao Senhor, nesta noite, feche os olhos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, com temor, e tremor, nós apresentamos, ao Senhor, os elementos, da ceia, Pai querido, o Senhor disse, que a tua igreja, deveria, celebrar, este momento, deveria fazer isto, Pai querido, em memória, do Senhor, até o dia, da tua volta, até o dia, Pai querido, em que estivermos, aqui na terra, seja, por ocasião, da tua volta, da nossa partida, mas enquanto estivermos, aqui, enquanto o Senhor, não nos buscar, ou não nos chamar, para a eternidade, nós devemos, estar, participando, constantemente, nesse momento, e agora, estamos aqui, na penúltima ceia, do ano de 2021, nós nos alegramos, porque, apesar das dificuldades, das grandes provações, elas, não nos tiraram, da tua presença, nós estamos em pé, estamos firmes, podemos declarar, que até aqui, o Senhor, nos ajudou, nós consagramos, agora, o pão, que simboliza, o teu corpo, consagramos, o suco da videira, que representa, teu sangue, consagramos, a ti, estes elementos, agora, que sejam, símbolo, Pai querido, da tua aliança, salvar a tua igreja, e que ao participarmos, destes elementos, do teu corpo, e do teu sangue, que recebamos, vida, e vida, com abundância, obrigado Pai, te louvamos, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém, digam, graças a Deus, eu vou pedir, para que você, se acende agora, as nossas, diabolizas, estarão agora, servindo, os elementos, da ceia, e logo a ceia, você vai apanhar, o cálice, vai apanhar, o pão, segurem nas mãos, aguardem, com você, por um pequeno momento, e logo a seguir, todos juntos, vamos participar, desse momento especial, vamos adorar, ao Senhor, com uma canção, aleluia, vamos cantar, com muita alegria, nesse momento aí, de comunhão, com o Senhor, aleluia, graças a Deus, O Universo chora, o sol se abrindo, ali estava, o salmador, se o corpo lá na cruz, se o Senhor, em que me derramou, o preso do pecado, ele me levou, aleluia, ao som, desta canção, você que já pode usar, de menos, fique de perto, gentileza, boa, amém, eu vou te adorar, ao Senhor, nesta noite, Deus vai, amando o nome, cessou o seu respirar, em trevas, se encontrou, o Filho, a guerra, a morte, enfrentou, todo o poder, as células, vencido, até o seu vencedor, o seu lucro se abriu, e nada vencerá, seu grande amor, aleluia, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele pagou o preço, da nossa redenção, para sempre, Ele é exaltado, para sempre, Jesus está vivo, Deus está vivo, todo o poder, para sempre, Ele é exaltado, se voltou, o Jesus está vivo, a partir, e a partir, eu não tanto as suas mãos, e tendo dado graças, o partiu e disse, clamai a minha Deus, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto, ele mora de mim, até que eu venha, Diga-se o Senhor Paga o discípio agora da capa O amor de onde estás Meu rei ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Ele é exaltado É Pra sempre Glória a Deus Segura o cara e saiba as suas mãos Senhor e o caros E semelhantemente também Depois de chegar Tomou o caro e se dizendo Esticaram o seu novo testamento No meu sangue Fazer isso todas as vezes Que beber-se em relógio de mim Até que eu venho Diz o Senhor Participe agora em nome de Jesus Glória a Deus Aí onde você está Eu quero que você olhe Fale com Deus Agradeça ao Senhor Esse momento especial Aleluia Fale com Deus Aleluia Agradeça É a penúltima ceia Do ano de 2021 Quantas lutas Quantas tribulações Quantas provações Meu querido irmão Minha querida irmã Quantos começaram O ano Na presença de Deus E hoje estão desviados Quantos Estavam vivos E a morte Os sem fogo Quantas famílias Foram desreitas Quantas pessoas Voltaram atrás Mas o Senhor Nos sustentou O Senhor Nos ajudou Aleluia As tribulações Estão nos perdiveram Os problemas Não foram capazes De esfriar A nossa fé E hoje Nós estamos aqui Na presença Do Senhor Aleluia Pai nós te louvamos Nós te agradecemos Nós bem dizemos Em teu nome Pai Nós estamos fortalecidos Através Mas Desta comunhão Ó Deus Este hábito Extraordinário Que nos foi Reconhecer Para a igreja Obrigado Deus Louvado Seja o teu nome Se alguém aqui Está entendendo Alguma aprovação Que essa pessoa Saia deste mundo Fortalecido Saia com a sua fé Renovada E que possamos Glorificar a ti O dirigativo Na nossa vida Obrigado Senhor Te louvamos E te agradecemos Em glória De Jesus Aleluia Se coloque de pé Querido Levante as mãos E exalte o Senhor Agora Levante as mãos Cante uma alegria Para sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou Para sempre Ele vive Ressuscitou Aleluia Para sempre Adorado Para sempre Para sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou Você pode Você pode Aplaudir No seu coração No seu coração Preparado Em que sentido Pastor No que a palavra De Deus Nos falou hoje Tem de grande Alegria Quando vocês Estiverem Enfrentando Grandes Provações Por que Estão dizendo Dizendo que nós Estão Dizendo que nós não estamos Sozinhos Deus está Contos Amém Queridos Essa aprovação Vai acrescentar Uma coisa Na tua vida Se alegre Não demure Não tem lugar Ao diabo Deixa Querido irmão José Por gentileza Traz a salva Aqui Em breve Vai chegar Mais um novo Membro Aqui Né Mês que vem Né Olha que maravilhoso Está chegando Aí Mais um Príncipe Ou princesa Esqueci Mais um príncipe Chegando aqui Na igreja Glória a Deus Que pensa Vamos consagrar A Deus Consagrar O Senhor Os nossos Dízimos E as nossas Ofermas Ah Pastor Eu tenho passado Tanta luta Quando a luta Passar Eu serei Dizimista Não Seja agora Seja fiel Quem é fiel No corpo Sobre o mundo Será colocado Amém Querido Seja fiel Seja Dizimista Seja Fertante Seja O adorador Faça a sua parte Não permita Tem gente Que fala assim Ah Eu deixei de servir A Deus Por causa da luta Ah Eu deixei de vir Na igreja Porque alguém Me decebe O seu Não queridos Nada pode deter Aquele Que o coração Está firmado Em Deus Amém Então eu quero Convidar você Que está aqui Que é Dizimista Que trouxe Seu dízimo Pegue Nas suas mãos Se você ainda Não é Faça um voto De ser a partir De hoje Você que está Em casa Que está Acompanhando O culto Se não é Dizimista E quer fazer Um voto De ser Dizimista Seja Ofertante Aí na página Da igreja Aí é que Rio Bonito Jovem Vigo Você tem Informações Tem aí A nossa arte Explicando Como você pode Acessar a conta Da igreja E fazer aí O seu dízimo Consagrar O seu dízimo E a sua oferta Também Para que o Senhor Traga a provisão Sobre a tua vida Financeira Vamos orar Pai Abençoe Os nossos Dizimistas E ofertantes Aqueles Que não se esquecem Da tua casa Aqueles Que tem carinho Pela tua obra E ajudam Meu Deus Com que a tua casa A tua obra Permaneça de pé E com as portas abertas Porque o Senhor Nos ordena Traga o dízimo E ofertas Para que haja Um roteamento Na minha casa E só depois disso O Senhor Nos dá O direito De fazer uma prova Provaram o Senhor No que diz respeito A dízimo E ofertantes Então abençoe Os desimistas Fieis Os ofertantes Aqueles que ainda não são Que sejam Despertados Pelo Senhor Abençoa Cada semente Que vai ser plantada Aqui hoje E que a tua provisão E abundância Se manifeste Na vida de todos Nós te pedimos Em nome de Jesus Que assim seja Amém E amém Amém queridos Pode passar aí Senhor Josi Nossa diretora Do Diabonato Está passando aí Recebendo aí Seu dízimo Sua oferta Faça isso Com bastante alegria Com bastante carinho Com o coração aberto E com certeza Deus vai abençoar você Você que está em casa Ao final da transmissão Que vai acontecer Daqui a alguns minutinhos Você pode entrar aí Na página da igreja E fazer a sua oferta Consagrar seu dízimo E abençoar a obra Com o Senhor Amém Vamos aplaudir Nosso irmão Mais uma vez Aplausos Aplausos